E olha, foi realizada ontem à tarde em Rio Preto uma audiência sobre o caso do idoso atropelado no ano passado no calçadão da cidade. Não sei se você se lembra disso, mas é aquele caso de duas estelionatárias que fugiram em alta velocidade pelo calçadão depois que elas aplicaram um golpe. Pois bem, três pessoas estão presas. Foram quase três horas de duração até que as sete testemunhas de acusação, uma de defesa e os três réus fossem ouvidos. A audiência corre na quarta vara criminal do Fórum de Rio Preto. A imprensa não pôde acompanhar os depoimentos. O advogado, Leandro Rites de Souza, o pai dele, José Carlos de Souza e Beatriz Gomes, de 24 anos, são investigados, suspeitos de ter participação em uma quadrilha especializada em praticar golpes de estelionato por todo o estado de São Paulo. Nenhum dos advogados quis gravar entrevista, mas eles conversaram com a nossa equipe. Não deram detalhes sobre a audiência, mas a advogada do advogado investigado disse que antes da defesa final vai pedir a liberdade provisória do cliente. Isso porque, segundo a defesa, não existe no processo nada que ligue Leandro de Souza à prática do crime. A defesa alega que o carro do advogado foi, de fato, furtado em Rio Claro e usado pelas estelionatárias para aplicar os golpes. A defesa afirma ainda que o cliente só veio a Rio Preto depois de receber uma ligação da polícia militar com a notícia de que o veículo dele estava no plantão policial da cidade. O caso teria começado quando duas mulheres abordaram uma senhora para tentar, segundo o boletim de ocorrência, aplicar o golpe do bilhete premiado. A idosa teria entregado joias às golpistas. A neta da vítima teria então percebido que se tratava de um crime e acionou a polícia. Houve perseguição em alta velocidade e uma série de atropelamentos. Um deles, no Calçadão, onde um idoso de 69 anos foi atingido pelo veículo das golpistas. Lázaro Firmino dos Santos não resistiu aos ferimentos. A motorista continuou a fuga. Tempos depois, Beatriz Gomes foi presa, acusada de praticar o estelionato e estar no veículo em fuga, que acabou na morte do idoso. Leandro, dono do carro, teve a prisão preventiva decretada, até que a história fosse melhor apurada. E o pai dele, José Carlos, que tem passagens pelo crime de estelionato, também está à disposição da justiça. A outra mulher, envolvida no caso, está foragida. Foi um caso que mobilizou realmente toda a nossa região. Defesa e acusação vão apresentar agora os pedidos finais. Dentro do prazo estipulado pelo juiz do caso, a sentença deve sair em dois meses.